Olá meus amores de volta por aqui mais uma vez trazendo as últimas notícias dos famosos de hoje. Infelizmente uma notícia muito triste aconteceu agora há pouco com a talentosa atriz da rede Globo Cássia KIS, logo após ela ter se envolvido em uma grande polêmica, o pior comunicado chega na vida dela, lamentavelmente temos que passar essa informação para vocês. Mas antes pedimos apenas que se inscreva no canal Olho de Deus News e deixe seu like para não perder os próximos vídeos. Entenda. A atriz Cássia KIS tem sido alvo de polêmicas após ter afirmado apoiar o candidato Jair Messias Bolsonaro nas eleições. Agora, ela veio a público e fez um discurso, que segundo a Web, foi considerado homofóbico. A artista, que interpreta a Cidália na novela Travessia, falou sobre as relações para alegar que algumas estão destruindo a família. Em uma live realizada com a jornalista Leda Nagli, ela também aproveitou para contar sobre sua crença no catolicismo e afirmou que o mundo está ameaçador para as famílias brasileiras. Hoje, eu tenho um filho dentro da minha casa dentre os meus quatro, o Joaquim. Ele trabalha no Centro Dom Bosco, que é uma escola com o objetivo de construir homens de verdade. É o caminho certo, não tenho dúvida nenhuma. Diante de tantas ameaças sobre a família. A vontade que o mundo está de destruir a família, comentou. Em seguida, ela disse que as famílias tradicionais estão ameaçadas pela existência da ideologia e gênero. Sem apresentar provas, ela alegou que escolas estão possuindo um beijódromo para as crianças se relacionarem. Não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com mulher e homem com homem, essa ideologia de gênero que já está nas escolas. Eu recebo as imagens inacreditáveis de crianças de seis, sete anos se beijando. Duas meninas dentro de uma escola se beijando, onde há um espaço chamado beijódromo, disparou. O que está por trás disso? Destruir a família. Destruir a vida humana? Porque onde eu saiba homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer? Questionou. Para encerrar o tema, Cássia opinou sobre a formação da família brasileira num futuro próximo, citando que apenas a mulher tem a capacidade biológica de reprodução. E após a atriz ser bombardeada nas redes sociais por vários artistas. O pior acaba de acontecer com ela veja agora, mas antes se você gosta desse tipo de conteúdo ative o sininho das notificações para o Yotville entregar os próximos vídeos. Continuando. E parece que para a atriz deu ruim. O elenco de Atravessia acaba de pedir a demissão de Cássia Kiss após ataque homofóbico. Colegas de trabalho não gostaram da declaração preconceituosa e foram até a direção da Globo para pedir a demissão de Cássia Kiss. Após dar uma declaração preconceituosa a respeito de casais homossexuais, a atriz Cássia Kiss causou um climão nos bastidores de travessia e pode acabar demitida pela TV Globo. De acordo com o Na Telinha, um grupo de atores do elenco se reuniram e foram até a direção da Vênus Platinada para pedir o afastamento imediato da artista. Sem se identificar, eles reforçam a necessidade de uma consequência às falas homofóbicas da veterana. A postura de Cássia Kiss ou ainda pior porque a atriz Lúcia Alves, protagonista da novela, acabou de se assumir publicamente como bissexual. Para o elenco, a declaração foi um ataque direto à intérprete de Brisa. Inclusive, já houve conversas com o diretor do folhetim, Mauro Mendonça Filho. Na ocasião, o grupo pediu a punição e relembrou o caso de José Maier e Vinícius Coimbra, afastados de nos tempos do imperador após acusações de assédio e racismo nos bastidores da produção. A alta cúpula da Globo ainda analisa o que acontecerá, mas não está nada satisfeita com a atitude da atriz. Nos bastidores, consideram a declaração de Cássia Kiss como imperdoáveis. E de acordo com o site Splash, Cássia K.I.S. vai se aposentar das novelas em breve e todo indica que é após a novela Travessia que está no AR. Interpretando o papel de Cidália, em Travessia, Cássia Kiss está determinada a se aposentar das novelas após o fim da trama de Glória Pérez. Ela revelou que enxergou o atual projeto como uma oportunidade de encerrar um ciclo com chave de ouro. Em entrevista ao Splash, a atriz disse que fazer novela é cansativo. Fazer novela é algo muito trabalhoso, fiz grandes produções e acho que já está bom, iniciou dizendo. A famosa ainda explicou que faz algum tempo que ela já estava com essa ideia em mente. Sabia que minha história nas novelas estava perto do fim, e quando veio um convite e vi que era da Glória, pensei, ela é o ícone da telenovela. Ninguém faz o que ela faz. É a única que escreve novela de verdade. Aí veio a decisão de parar após Travessia. Se você é fã do trabalho da atriz Cássia K.I.S., deixe nos comentários, sua opinião é muito importante para nós. Obrigado.